E o que tu mais gostas de fazer hoje? Hoje? Eu gosto de vir para o colégio. É bom aqui? Aqui é, os outros não. Os nossos alunos geralmente são meninos que não se adaptaram a outras escolas. Então são do número de alunos que as outras escolas têm. Então eles vêm em busca de um atendimento que não tiveram nas outras escolas. Desse atendimento diferenciado, de chegar mais perto do aluno, conversar e identificar os problemas na conversa com ele. Não só a parte pedagógica, não só a parte do ensino formal, mas também trabalhá-los como cidadãos, como cidadão de direitos. Já aqui, eu venho de uma realidade que eu fico em escolas. Oi, meu nome é Ana Júlia, tenho 12 anos, estou da segunda etapa e da escola Paulo Freire. Meu nome é Jean, estou da segunda etapa, idade 15. Estudo no Paulo Freire. Matheus Cantu Gomes, tenho 15 anos. Meu nome é Igor Baco de Oliveira Lima e eu estou com 15 anos, estudo na Paulo Freire na terceira etapa, certo? Meu nome é Caroline, tenho 15 anos, sou da quarta etapa. Anderson, 14. Segunda etapa. O que caracteriza os nossos educandos é justamente essa questão da vulnerabilidade social. Todos eles têm essa questão bastante forte, assim, de problemas familiares, uma desestruturação familiar muito grande. Junto com a questão do uso da droga também, que é bastante forte desde lá do nosso começo. Nós trabalhávamos com meninos com muito usuários de maconha e de inalantes bastante, cola também. Nós trabalhamos com uma proposta de trabalharmos com poucos alunos para que o atendimento seja praticamente individual. Já tem função da necessidade desses alunos de que sejam atendidos individualmente, por cada um que tem as suas particularidades. Na verdade, nossa escola é uma escola de turno integral. Nós trabalhamos, sempre foi, desde o começo. Desde 17 anos trabalhamos já com turno integral, que outras escolas não têm, já é um diferencial desde o início. E temos de manhã aula, sala de aula normal, a gente trabalha com ensino fundamental completo. E, à tarde, nós temos as oficinas pedagógicas, que também estão dentro da proposta pedagógica da escola. O dia começa com o café. E sexta, quinta, tem física. Quando tem física, a gente fica até 11 e meio. Daí, o banho é 11 e meio quando tem física. E quando é normal, a gente pega, toma café, vai para o banho. Quando é normal, é até 8 e 40. E que se atrasar, banho gelado e perde o pente e a escova. Depois eu venho para a sala, copio o que tenho que fazer. Daí, algum dia, a Verinha leva nós na informática. 10 e 10 é o intervalo. Depois tu volta para a sala e 11 e meia, eles chamam para o almoço. E pega, lava as mãos, senta, espera, eles chamam para o almoço. E eu ajudo em secar a louça, de vez em quando, para ajudar a Inajara e a Catarina. Daí, de tarde, nós temos as nossas oficinas. É percussão, é de teatro, padaria, papel. 12 e meia é o lanche e depois a gente vai para casa, às quatro. E é muito bom estudar aqui. O que é que serve a escola? Para aprender. Para estudar. Para a gente aprender. Para quem não sabe ler, não sabe escrever. Para ensinar. Ensinar uma pessoa a se formar. Ter educação. Melhorar a vida de uma pessoa. Tu gosta de estudar? Eu gosto de estudar. Só que eu não estou vindo na aula. Porque tem uns compromissos importantes e não vem na aula. Eu tenho que pegar e vir mais na aula. Para que serve a escola, meu Deus? Primeiro lugar para aprender, né? Para conseguir um bom serviço. Quando crescer. Porque sem estudo, tu não consegue um serviço, né? É ruim. Tu estudar até a quinta série, como é que tu vai chegar lá? Crescer no serviço, tu estudar até o primeiro grau. Não. Então eu não consegui o serviço. É para crescer. Para ter um bom futuro na frente. É isso que a mãe fala para mim. Tu acha que tu é uma adolescente? Acho que sou. Já tenho 15 anos. A partir de quando, assim, tu soube que tu estava na adolescência? Na idade. Qual a idade? Na idade, quando eu fiz meus 15, né? Matheus, o que que tu acha que é adolescência? O que que eu acho que é adolescência? Tanto na guria, como na guria. Aí dá a volta por aí. Andar arrumadinho, que nem as gurias. As gurias saem para o centro. Para caminhar, para ver coisas novas, né? Para conhecer os outros. Eu não tenho muita opinião para dar. Adolescente para mim? Como é que eu posso? Tipo, adolescente é aquela pessoa que está recém-entrando na adolescência. Que está aprendendo coisas. Que também quando você é adulto vai aprender. Vai aprender. Vai saber algumas coisas. Também. Também faz folia, né? Isso é claro. Adolescência? Como você acha que é adolescente? Melhor que ser criança. É melhor que ser criança? É. Por quê? Porque sim. Porque a gente pode ir onde quiser. Fazer o que quiser. Queria que tu me falasse o que tu acha de ser adolescente. O que eu acho? É. Acho bom, será que... Onde era... Não entendia nada. Se fazia o que bem entendesse. Não sabia nem o que eu estava fazendo. Agora eu já sei. Agora que estou mais grande. Só que a gente muda um pouco, né? Do que eu era para antes para hoje. Estou bem mudada aqui. Antes eu não curava com ninguém. Agora eu sou um pouquinho mais tímida. assim, sabe? Mas mais... A gente muda. Fica... Como eu posso dizer? A gente muda, assim. O meu jeito de falar... Quer dizer, eu não... Antes eu falava cheia com todo mundo. Agora eu falo melhor. Explico as coisas quando eu falo. É isso aí que mudou. Tu considera que tu está nessa fase? Aí eu já não sei. Tipo, porque eu tenho ainda a fase de infância. Porque eu faço umas coisas de infância ainda. Só que minha mãe já fala que tu já é adolescente. Tem que parar de brincar dessas coisas. E eu falo... Ah, mas a gente continua... A gente mesmo sendo adolescente, a gente tem um pouco de criança ainda. Você considera um adolescente normal? Não sei. Por quê? Hã? Por quê? Agora não foi mais nada errado, não. Tem que saber o que faz. Agora eu estou sabendo o que faz. E tu te considera um adolescente normal? Normal. Assim como os outros. São pequenos. Ardeiros. E como que tu sabe que tu está na adolescente? Que tu é o adolescente? O que ele te indica? O que ele te indica? O que me indica? Que eu sou... Que eu sou assim, um adolescente como todos. É assim, mas não como os grandes. Só como os pequenos assim, se comportam. Ou fazem o que tem que fazer. E aproveitar a vida. Enquanto é pequeno. Jean, o que tu fazia? Antes. E o que tu não faz mais hoje? Porque tu já ficou grande demais por fazer. Hum? Não, eu estou chegando aos 18, né? Não quero fazer nada errado. Quero que todo mundo saiba agora que eu sou uma gente boa, né? Um adolescente mais responsável, né? O que que diferencia a infância da adolescência? Diferente, sim. Diferente, sim, a infância. Só o jeito mesmo da gente, que muda. O jeito, a gente fica mais... Mais quieta. Mais quieta, mais tímida. Um pouco mais triste. Tem vezes que a gente não consegue falar com ninguém, tem vezes que a gente não sente vontade de falar, tem vezes que a gente sente vontade de falar com alguém. O que que tu faz quando tu não tá na escola? Onde tu fica? Com quem que tu fica? Eu fico em casa, eu limpo a casa e depois que eu termino eu vejo o que que tem que fazer, separo as minhas coisas, arrumo minhas roupas, faço temas. E depois que eu terminei de fazer tudo, tudo que tem que fazer dentro de casa, eu vou brincar com a minha família. Por exemplo, quando eu tô triste com alguma coisa, ela vai e conversa comigo, a gente inventa uma brincadeira, alguma coisa pra gente conversar, fazer. Por causa que ela sempre, que todas as pessoas sempre falam de jeito brincando comigo, sempre, sempre vai lá em casa, sempre a gente, por exemplo, o que é meu é dela, o que é dela é meu, entendeu? A gente se divide, as coisas a gente empresta uma pra outra, coisa é dele. Então tu acha que é melhor ser adolescente do que ser criança? Ou ser criança é melhor do que ser adolescente? Ser criança. Por quê? Porque quando eu crescer não vai dar certo, coisa. Então eu prefiro ser pequeno, ser assim e aproveitar, aproveitar o que eu tenho mais, aproveitar o que eu tenho e não depender dos outros. Às vezes eu penso que é bom, mas também é bom voltar, também é bom ser criança. Ser criança é melhor, porque tem as adolações, né? As coisas boas, adolação, as coisas boas, né? Adolescente já não tem, mesmo, é mais quieto. Quando tá adolescente, agora hoje em dia a família não dá mais bola, né? Fica mais cada um no seu canto. Muda a parceria com os irmãos, né? Os irmãos ficam mais sérios. Daí não pode brincar e andar junto pra lá e pra cá, né? Pelo menos no meu caso é assim. Ser adolescente. Por quê? Hã? Por quê? Que é melhor ser adolescente? Mas o melhor é. A idade já muda, né? O corpo, o pensativo, pensar, pensar mais. Estudar mais. Tu te lembra da época que quando tu era criança, Igor? Não. Mas nem, nada? Alguma coisinha, tu tem que lembrar. Não, só que eu ia lá nos açúdes com meu pai. Ia caçar com ele. Ah, e era legal? Era. Tem muitas memórias dessa época, Igor? Mais ou menos. Eu lembro de muitas coisas. Brincava com meu pai, com meu ser humano. De vez em quando dava umas brigas. Mas depois a gente voltava a brincar. Sempre... Como é que é? Como é que eu posso dizer? Era muito legal. Também, brincar com as minhas primas. De vez em quando, também dava umas brigas. Minha avó sempre brincava, como ela acostumava, a dormir com ela. Se ela não dormia comigo, eu não ia dormir. Tinha que dormir com ela. Que eu lembro, quando era criança, o que eu lembro é que... Que ainda não morava com a minha mãe, eu morava com a minha avó, com a minha tira. E eu estudava na escola, no colégio Quintino. E... Porque eu brincava bastante com uma amiga minha que eu tenho, ela até hoje é Viviane. Que tipo de criança tu era? Tu acha que tu era mais agitada, mais calma? Tu era meio arteiro, falante, tu era alegre? Fala um pouquinho assim, do teu jeito. Eu acho que gostava de falar bastante, gostava de sair pra rua. Eu falava bastante sair pra rua. Chegava em casa, minha mãe me xingava, me edava em mim. Levaram aí, eu saia pra rua, né? Com meus amigos, me levava no fim, a gente ia lá pro outro lado, jogar bola no campinho, minha mãe me procurava, não me achava. Chegava em casa de tardezinho, levava um pau. Eu comprava o refrio, eu ficava lá, né? Era bom. Era isso que eu fazia bastante. Eu gostava de falar, gostava de falar bastante. Como é que tu era, quando tu era criança? Tipo, chata pra caramba. Não gostava de nada. Tipo, as pessoas queriam, meus irmãos queriam inventar as coisas que eles, eles queriam que eu fizesse as coisas que eles queriam. eu não. Eu queria fazer as coisas que eu queria. Olha, a minha avó falou que eu era um mulher e só peca pequena. Só me incomodava ela. E, quando eu era mais pequena, eu era mais fofinho, mas agora que eu cresci, agita bastante. Eu falei pra minha avó, eu tenho que aproveitar a minha vida enquanto eu tá viva. O tipo de criança que tu é? Chutada, calma, arreira, mais tranquila. Triste. Até hoje, não tive nenhum pedaço na minha vida do lado dele. Bem, só triste. Eu era... agitada, xingava todo mundo, era cheia. Só com as minhas amigas mesmo que eu era melhor, sabe assim. E com as outras pessoas era cheia, não sei porquê, mas só com as minhas amigas só. Tu lembra de alguma coisa que as pessoas te elogiavam quando tu era pequeno? Alguém já te elogiou ou disse algo de ti? Já, principalmente lá pra fora. eu queria me adotar porque eu trabalhava bastante. Quando eu tinha, acho que uns uns oito, nove anos, a gente acordava cedo e eu e o meu padraço, a gente ia trabalhar da manhã cedo. A gente ia pra lavoura. A gente cuidava das vacas, tinha um monte de vacas, sabe? Quanto ano você tinha? Uns oito. Nunca alguém disse algo legal de ti? Disse, era, mas não lembro. Quando eu me comportava. E quais as brincadeiras, assim, que tu gostava mais? O que tu mais brincava? Com quem? Como é que era? Conta um pouquinho. Eu tomava banho de balde e jogar bola. Jogar bolita, jogar taco. Era a coisa que eu mais gostava de fazer, ainda com meus amigos. Pular corda, esconde-esconde, gato cego. Essas aí. Bicava de pega-pega, de esconde-esconde, de boneca, de casinha. de tomar banho, de tonel, porque a gente tinha mania de brincar. Passam alguns dias, vem a época da pandorga. Passam outros dias, é dia da bolita. E passa mais outros dias, é taco. Mais bola, daí é todos os dias. Esconde-esconde. Jogar futebol. Jogar bolita. O importante é quando eu brincava com meu pai. A gente brincava de muitas coisas. Ele fazia cosquinha, me dava lábua, e a gente brincava de pega-pega. Por que isso foi mais importante assim da tua infância? É porque ele faz parte da minha vida. Só que agora, como ele já faleceu, porque eu tinha uns sete anos, ele faleceu, simplesmente a falta dele. mas eu não posso fazer um milagre para o meu pai voltar. E assim, como é que foi quando tu nasceu? Onde tu nasceu? Com quem que os teus pais estavam? Meu pai não foi me pegar. Quem foi me pegar foi a minha avó. Do hospital. Ela tem tudo meu. Ela que me registrou. No nome dela. Minha mãe não quis me registrar. Daí agora eu estou morando com o meu irmão mais velho. O que tu lembra da época quando tu era criança? Eu apanhava muito. Eu me revoltava com meu pai. Meu pai me batia muito. Daí eu comecei a ir para a rua, eu fugi. Comecei a andar com os gulidas maiores. Aí foi indo, foi indo, que eu acabei encontrando outros amigos pior. Daí acabei indo assaltar por causa do pó. Comecei a cheirar. Aí fui assaltando. De carro. Daí fui preso. Minha mãe e meu pai se dispararam. Brigaram. Daí eu fui preso. Agora estou aqui no colégio. Vou todos os dias para o dia de semana para o colégio, para o casinho, indo o casinho para o colégio. Sexta-feira eu vou para casa. Foi tudo por causa do pó. Aconteceu isso. que eu apanhava muito também quando eu era pequeno. Porque eu ia para a rua brincar. Daí ele batia em mim. Daí eu comecei a ficar mais grande, entender as coisas, saber o que é certo e o que é errado e comecei a fazer coisa errada. Eu senti muito, me senti mal. tudo mais. Fiz bem, fiz bem rápido. Pensei bem, minha família agora. Minhas irmãs lá na rua, lá sem cuidar. Lá em cima é perigoso, dá tiroteio toda hora a morte. Sequestra as crianças lá, aqui em cima ali, na vila. Está acontecendo isso agora. Daí eu me preocupava no caso. Fui me preocupando desde o dia que eu estava indo dentro do carro. Aí pusei dois dias, não sei lá, minha mãe não foi me buscar porque ela já tinha avisado, né? Ela não foi me buscar por causa que ela já tinha avisado que não entra nesse carro, não sai fazer assalto, vai te dar mal. Ela falou ainda, vai tomar banho, vai comer teu frango assado, que era domingo, né? Aí eu saí e fui presa. Eu devia ter ouvido ela, eu não ouvi. Já acabei indo e presa. Como tu acha que as pessoas te veem? Nem olha pra mim. só diz oi, tchau, não converso mais. Entendeu? Mas não converso comigo. Por causa que eu faço coisa errada. Fazia, né? Mas o que que tu acha que elas pensam? Não sei, que eu sou legal com todo mundo, me dou com todo mundo, acho que eles acham eu legal, brincalhona, divertida, me dou com todas as meninas lá da vila, com todas, com todas, eu acho que elas acham legal, que eu sou amiga de todas elas, elas são minha amiga, todos os dias elas vão lá na minha casa, brincar, conversar comigo. Tem alguns que pensam, aquela menina vai ser uma avô, a menina vai dizer as suas próprias coisas, não vai ser sustentada por ninguém. Mas também, tem sempre gente que fala coisas, tipo, falam, aquela guri, ela só pensa em ficar na esquina, só ando com os guri, mas eu não posso ordenar porque são meus amigos e eu não vou deixar de andar com eles por causa dos outros. O que a tua família espera para o teu futuro? O que tu acha? O que eu acho? O que a tua família espera de ti? O que a minha família espera? O que a minha família espera é que eu não faça coisa errada, que eu não aprendo de novo, que eu me cuide, que eu estude bastante, eu acho, não sei a opinião deles. mas eles querem que eu estude bastante e dê atenção aos meus irmãos pequenos. Não vão, tipo assim, não briga, não faça nada errado na escola apesar de não estar vindo aqui, né? Acho que o que eles querem para o meu futuro é que eu termine meus estudos, trabalhe e tenha minha casa, né? Sem incomodação, sem papax, essas coisas. Acho que é isso. A minha mãe pensa que eu vou, minha mãe quer que eu termine todos os meus estudos, que ela quer me ajudar, que eu arrume o meu serviço para mim, ela quer que eu termine todos os meus estudos, faça alguma, alguma, como é que eu gosto de falar? Ser professora, essas coisas, trabalhar e ter minhas próprias coisas. o que tu acha que a tua mãe espera, teu irmão espera para o teu futuro? Entrar para o quartel, entrar para o quartel e aprender lá dentro, aprender educação, aprender. Ela disse, eu vou ter ainda o meu sonho de botar a boina em vocês, que ela está aqui. me dá bem. Minha família só quer que, só quer o meu bem, né? O que uma pessoa faz para ter uma vida boa? Trabalha, respeita os outros. uma pessoa que se deu o bem na vida, uma pessoa que completou todos os estudos, tem um serviço bom, tem uma mulher bonita, tem um casal de filho e a sua casa própria e um bom dinheiro no banco. de um carro, né? Para passear. É uma pessoa que está bem no mundo para mim? É. A pessoa que está bem no mundo para mim é uma pessoa que já terminou todos os estudos, já fez toda a sua dificuldade, está trabalhando, tem sua própria casa, suas próprias coisas. É isso aí. Para mim, que é uma pessoa que está bom, ser uma pessoa bom para mim, não precisa ter casarão, dinheiro. Para mim, uma pessoa boa é ter saúde, ser uma pessoa na vida mesmo. Para mim, é isso aí. Qual é a pessoa que você mais admira? A pessoa sincera. A pessoa que fala as coisas certas na cara. Quando a pessoa está errada, eu falo alguma coisa. Quando a pessoa está conversando comigo, sabe? E fala alguma coisa que não é certa, daí eu gosto que ela fale a coisa certa. A pessoa sincera. quem é essa pessoa? Essa pessoa sincera? Olha, é difícil encontrar a pessoa sincera, né? E qual a pessoa que tu mais admira hoje? Adulto ou adolescente? Tudo certo. Pode ser um decado. Primeiro adulto. O que eu vou falar? Meu tio. Por quê? A cara é que meu tio trabalha de noite e de dia. Só vem em casa para trocar roupa. Você acha que trabalhar é importante para ti? Por quê? Porque sim. Deixa eu ver o quê. Para ele ajudar a mulher dele, os dois filhos dele. os dois filhos da mulher dele, que não são dele. Mas eu digo, trabalhar, ou a questão de sair de casa e ganhar dinheiro, acho que isso é importante, vai ser importante quando começar a trabalhar. Uhum. Por quê? O que isso vai mudar? Vai ajudar a minha família, minha mãe e meu pai. Meu irmão. Porque ele era essa vida que eu tinha também, agora mudou. Aconteceu a mesma coisa que ele aconteceu comigo. Com os 16 anos dele, ele mudou. trabalhou, trabalhou, agora está no quartel. Mudou. E o que tu acha que fez ele mudar? o pensamento, a idade, falar a tora, todo mundo fala. Quando tem, eu sempre vejo umas pessoas grandes falando, como eu queria voltar a ser criança para aproveitar a vida. é melhor assim, ser criança do que ser grande e depois falar, ai, como eu quero voltar a ser criança. E tu não sabe como é que vai ser, o que tu quer ser quando tu quer ser? Não sei. O que? Professor de Física. Igor, o que tu gostaria de estar fazendo, digamos, do que se sinta que tu deve? Trabalhar. Trabalhar? Trabalhar em que? Técnico de informática. Tem vários cursos, né? Professora. Porque professora, é legal, a senhora, de ser professora, ensinar também como a gente não sabia aprender, ou ensinar quem não sabe, quem não... quem é difícil não querer ler, quem não sabe escrever direito. Ajudar as pessoas. Meu sonho é para ir para São Paulo. E o que? Artista, para ser artista. Se eu não conseguir ser professor de Física, eu quero ser artista em São Paulo. meu sonho é o que eu mais quero ou é ser professor ou é ser artista. Às vezes, sempre me vem na minha cabeça, hoje eu mesmo estava falando para a Verinha, o meu sonho é morar na favela lá do Alemão, no Rio de Janeiro. Por quê? Porque lá, hoje nós estávamos estudando dos neguinhos, sabe? O neguinho, que a princesa Isabel tirou eles das escravidões, sabe? Daí nós estávamos estudando hoje. Daí eu pensei, eu quero ir para lá para ajudar quem precisa, assim como eu quero ser ajudado, eu quero ajudar as pessoas também. ter minha casa, estar casada, ter meu carro e ter meu serviço. Só isso. O meu plano é ter a mulher que eu gosto junto com a minha filha na minha casa, quieto, sem incômodo, sem fofoca, sabe? Nos vizinhos. Só eu e ela no nosso canto. No final de semana a gente escuta uma música baixa, não ter os vizinhos incomodando a casa do outro, sabe? A gente quieto no nosso canto. E quais teus sonhos na frente? Os meus sonhos? Olha, sonho? Não tenho sonho que eu me lembre. Assim, sonho para se realizar, que eu desejo. Como que tu te vê no futuro? Eu não sei. Casado? ter uma fazenda cheia de animal, um carro bom, ter uma vida melhor, mudar a minha vida, estudando, trabalhando, me ajudando, pensando mais. o que que tu sonha, assim, fazer, ou ter? Viajar, assim, pela mata, acampar, o que é o maior de fazer é acampar, e pescar, mas daí, em dia, eu vou realizar. Viajar, assim, por aí, pela mata, aproveitar. O que que precisaria acontecer para te alcançar os teus sonhos que tu está falando? é eu crescer e ser, e ir para a Unifra. Falar o que eu quero ser e ter meu serviço, ter meu dinheiro, que daí eu posso ir onde é que eu quero. Viajar, comprar comida para dentro de casa, para não faltar nada. E que tipo de pessoa tu quer ser? Que tipo de pessoa eu quero ser? Honesta. Quero ser uma pessoa honesta em primeiro lugar, né? Uma pessoa honesta e um pai responsável. É isso que eu quero ser. Minha namorada agora está grávida, não contei para a senhora, né? Ela está com quatro meses e pouco. É uma gudezinha, a gente já foi ver. Ela está com uma gudezinha. Você está preparada para ser pai? Olha, preparada eu não estou, mas me preparo, né? Tem que ser preparada. Você acha que tem diferença de ser um pai adulto? Tem bastante diferença, né? Adulto, acho que tem mais cabeça, sabe mais das coisas. É, mas eu vou aprendendo aos pouquinhos. Tu daria mesmo a criação para o teu filho? Que eu tive? Olha, sinceramente, não. Diferente. Eu ficaria mais perto da minha filha dava carinho para ela bastante. Não deixaria de ela estar na rua. Tipo assim, eu levava na escola todos os dias. Cuidava bastante dela e da mãe dela, né? O que que tu faria de diferente na educação dos teus filhos? Diferente do que tu teve quando foi criança? Não sei. Como que tu ia educar teu filho? Educar? Falando com a boca. Não é querendo chegar, pegar um chinelo ou uma coisa para bater. Vou falar assim, tu respeita quem tu tem que respeitar. Não sei assim que nem as outras crianças, como as mães batem, os pais batem, assim, pega o chinelo e bate. Vou respeitar, assim, depois ele cresce, eu quero que ele seja educado. Não, má. Não. Igual meu pai, não. O que que faria diferente do teu pai? Não bater. Não bater na criança pela uma coisa que ele não fez. Não bater na mãe na frente da criança. E hoje, você considera uma pessoa feliz? Mais ou menos. Porque eu estou preso ainda, né? A gente querendo estar lá na rua, né? Fazendo as coisas que o cara quer e não pode. Tu é feliz hoje em dia? Sou. Como que sabe? Eu não sei. Agora eu fui voo. Fazendo as coisas que o cara quer e não pode. Hoje em dia? Sou. Como que sabe? Eu não sei. Agora eu fui voo. Fazendo as coisas que o cara quer e não pode. Hoje em dia? Sou. Como que sabe? Eu não sei. Agora eu fui voo. Fazendo as coisas que o cara quer e não pode. Hoje em dia? Sou. Como que sabe? Eu não sei. Agora eu fui voo. As coisas que o cara quer e não pode. Hoje em dia? Sou. Como que sabe? Eu não sei. Fazendo as coisas que o cara quer Agora eu fui voo. Eu não posso. Não pode. Como que sabe? Sabe? Eu não sei. Fazendo... O que tu queria fazer? Vê as pessoas? Olha, o primeiro pedido que eu ia fazer é pra acabar com a bebida alcoólica. Por causa que conheço muitas pessoas lá embaixo, como é minha sogra, sabe? Eu sou. Eles bebem muito. Como eu conheço vários adolescentes que têm essa situação, né? Eu não... Eu pediria pra acabar com a bebida alcoólica. Conheço muitos adolescentes que sofrem por causa que o pai e a mãe bebem ou o irmão. Era isso que eu pediria a primeira coisa. Tá. E quais os teus desejos que tu iria realizar? Os meus? Olha, a mãe ficar perto de nós, a nossa família se reunir um pouco. Era isso. Não é muita coisa. Gostaria que a tua mãe fosse mais próxima do time? Gostaria. Eu não converso com a mãe mais. Converso com a Márcia, com a minha namorada. Que o mundo mudasse para o melhor. Porque tem muitos traficantes, muita gente que usa droga e usa... Sei lá, começa a beber. Como meu pai morreu bebendo. Queria que mudasse o mundo para o melhor. Em mudar a minha vida, comprar uma casa. Morar junto com a minha família. Então, se tu tivesse essa varinha, tu ia fazer? A família ia se reunir. E voltar todo normal, como era antes. Todo mundo aceitar um, assim como aceitamos o outro. O que tu queria, assim, qual é o teu desejo que tu tivesse uma varinha agora, neste momento? Que a mãe ficasse com a gente, assim, sabe, em casa, assim, todos os dias, assim, com a gente em casa. Ficar mais com a gente, conversar mais com a gente, tá, mas ficar junto com a gente. Como qualquer mamãe que quer, como é a pessoa. Porque a mãe, ela trabalha muito, ela... A mesma coisa, que agora ela limpa apartamento, ela vai de manhã. Segunda, por exemplo, ela vai de manhã, só volta do meio dia só para comer, tomar banho. Depois tem que ir, voltar só às seis horas de novo. E ela sai do um, tem que já limpar o outro direto. Daí ela só pode ficar de noite já com a gente. E um pouquinho de meio dia, que a gente se acorda de manhã e ela não tá, que ela sai às seis horas. Eu queria que a minha mãe ficasse um pouco mais com a gente, compartilhar mais a nossa fase de adolescente. E a minha mãe ficasse um pouco mais com a gente. E a minha mãe ficasse um pouco mais com a gente. E a minha mãe ficasse um pouco mais com a gente.